Era uma vez, um homem e uma mulher, os dois amaram muito, muito, muito. Até que um dia qualquer sem razão houve a separação. E aquele amor que foi lindo pra nascer, foi triste pra viver, foi frágil pra vencer. E os dois sofreram e perderam toda a paz, cada um perdeu o outro e sofreram muito mais. Era uma vez, um homem e uma mulher, os dois amaram muito, muito, muito. Até que um dia qualquer sem razão houve a separação. E foi assim todo mundo a perguntar, como aquele par foi se separar. Mas ninguém sabia, que podia acontecer, um amor assim tão grande, ser pequeno pra viver. Era uma vez, um homem e uma mulher, os dois amaram muito, muito, muito. Até que um dia qualquer sem razão houve a separação. Um grande amor só é grande se sofreu. Se o amor doeu, esse amor valeu. Ah, os dois chorarão, os dois choraram e encontraram solução. Na tristeza da saudade, na beleza do perdão. Era uma vez, um homem e uma mulher, os dois amaram muito, 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 muito. Muito, 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 muito mais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL